Mixagens DJ Lucas LX Mixagens DJ Lucas LX Mixagens DJ Lucas LX Mixagens DJ Lucas LX Mix-Night 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 DJ Lucas LX, trazendo mais um top repertório para você curtir no volume máximo. Música Tchau. Mixagens DJ Lucas LX Tchau. Mixagens DJ Lucas LX Mixagens DJ Lucas LX Mixagens DJ Lucas LX Então, apertem os cintos e vamos embarcar nessa viagem. Mixagens DJ Lucas LX Mixagens DJ Lucas LX Mix Florencia LX Mix Terra Mix Terra Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 J. Lucas LX. A concorrência tenta nos copiar, mas nunca vai chegar ao nosso patamar. J. Lucas LX. 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 DJ Lucas LX Trazendo mais um top repertório Para você curtir No volume máximo Para você curtir No volume máximo Me diz que cê pensa quando cê tá só Que eu tô pensando até demais em nós Será que fui eu que tentei insistir? Claro que foi Olha pra mim Tô na porta da tua casa toda vez que se me chama Olha pra mim Até cober o teu cachorro porque sei que ele me ama Olha pra mim Cê ainda me ignora todo dia da semana Olha pra mim Por que não olha pra mim? Me olhando nos olhos e não diz nada A cobradinha sua me tratada assim E a boca fala aquilo que deixei o coração Já percebi que pra você foi só uma opção Enquanto eu levava a gente a sério Você contava pros amigos que era só um caso mais E hoje não tem mais volta E hoje não tem mais volta E mesmo assim me dói E te ver dizer Que não te dá Dizer que não a gente mantém De jeito nenhum DJ Lucas LX A concorrência tenta nos copiar Mas nunca vai chegar ao nosso patamar Olha pra mim O que não olha pra mim? Me olhando nos olhos e não diz nada Se tem tanta coragem Porque foge de mim Falar que não me quer Eu também estou me soltando Cobradinha sua me tratada sim Me olhando nos olhos e não diz nada Se tem tanta coragem Porque foge de mim Falar que não me quer Eu também estou me soltando Cobradinha sua me tratada sim O que foge Porque foge de mim O que foge Porque foge de mim Eu posso ser alguém Uma fã fora do sol Luque Sajas, DJ Lucas Elche Eu te amo, você nunca sabe Quando o dia vem, você se sente tão cansado Eu sei que estou muito afirmado De meu coração, eu vou deixar você Esperando para o final de você Eu estou sentindo como se fosse um prazer Eu vou ser um prazer Eu vou ser um prazer Porque o tempo é um prazer Eu estou sentindo como se fosse 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 um prazer Out in the sun, your heartbeat of solid gold I love you, you'll never know When the daylight comes, you feel so cold, you know I'm too afraid of my heart to let you go Waiting for the fight, you lied Feeling like we could do right Be the one that makes tonight Because freedom is a lonely room I'm looking for I'm looking for a little bit I'm looking for a little bit Mixagens DJ Lucas LX 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 Give me something to believe in When I'm lost all feeling Could you take me to the deep end Under the water let me wash away Under the water let me walk to you When my heart's in pieces Give me something to believe in Give me something to believe in You're on the side of the love we're done With all the time to get in the truth You never thought you'd be much good for anyone But that's so far from the truth I know there's pain in your heart And you're covered in scars Wish you could see what I do to you Cause baby everything you want Cause everything I need You're everything to me You never thought you were too young and too big Cause you were meant for me And you're everything I need And you're everything you want Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí